O governo federal anunciou um novo corte no orçamento da educação. Esse é o setor mais afetado. No Rio Grande do Norte, algumas instituições temem o contingenciamento de contas. O decreto de reprogramação orçamentária publicada no último dia 30 no Diário Oficial da União prevê um corte de R$ 10,5 bilhões em despesas do Executivo. E desse montante, a educação sofre bloqueio de R$ 3 bilhões. No Rio Grande do Norte, a medida pode afetar instituições como o Fersa, IFRN e UFRN. Segundo a reitora da UFersa, Ludmila Oliveira, particularmente, a universidade não sofrerá com o contingenciamento de verbas. Primeiro, é necessário explicar, como você bem colocou, foram bloqueios. Bloqueio é a mesma coisa que contingenciamento. O trabalho de planejamento e administração da universidade foi feito em tempo oportuno. Então, esse empenho das rubricas que garantem o funcionamento da instituição, no caso da assistência estudantil já tranquilizando, das bolsas, do funcionamento, do pagamento das empresas, dos terceirizados, daquilo que a gente considera como básico para o funcionamento, isso foi feito quando nós temos uma nova janela para novos empenhos, nós temos essa condição de aguardar. Na análise feita, a reitora reforça que a gestão administrativa da universidade se preparou para o final do ano financeiro e que nenhum setor deve ser afetado. Da essencial, nós estávamos com nossas condições todas bem estabelecidas, e temos como mostrar isso, apresentar, inclusive. Hoje, nós trabalhamos com uma transparência bem mais plena na instituição. Em tempo real, essa administração da instituição, ela pode ser vista, pode ser percebida, e isso dá uma tranquilidade ainda maior para a nossa comunidade acadêmica. Diferente dessa realidade aplicada na UFESA, em nota, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior revela que fica inviável o funcionamento das universidades. Por exemplo, só na UFRN foram contingenciados quase nove milhões de reais. E para o IFRN aqui no Rio Grande do Norte, essa realidade também não é diferente, especialmente para o campus aqui de Mossoró. Nossa equipe também foi ouvir o diretor do IFRN em Mossoró, Hélio Pinheiro, e por aqui o bloqueio é visto com preocupação. Já vem sofrendo um corte desde junho. O IFRN sofreu um corte da ordem de 6,4 milhões em junho. Tivemos que nos adaptar em alguma realidade. E no dia 5 agora, de outubro, mais um corte de quase 2,3 milhões de reais. Vai nos obrigar a gente a racionar muitas situações, né? Nós temos dezenas de contratos hoje. A questão de terceirizados, a gente espera não ter que realizar no futuro próximo. Por exemplo, retirar alguns postos de trabalho. A gente pode afetar algumas situações de imediato, como por exemplo, algumas bolsas de pesquisa ou de extensão, aulas de campo que nós realizamos. Segundo o diretor regional do IFRN, na próxima segunda-feira será realizado um estudo, o que vai indicar os próximos passos que serão tomados pela instituição. Tudo vai depender, após a conclusão do trabalho, desse grupo de trabalho chamado Getor, que veio a questão do orçamento, de qual vai ser a proposição de bloqueio para cada campus. E aí, quando os campos receberem esse valor, é que a gente vai trabalhar em cima, saber o que a gente vai ter que racionar a partir de agora.